Olá amigos do canal Fru Café no YouTube, que bom estar de volta aqui com vocês e nós voltamos aqui no Geovane como vocês estão pedindo o vídeo praticamente já bateu meio milhão de visualizações e ontem fez um ano que nós tivemos aqui no Geovane plantando o primeiro pé de uva aqui na parreira dele aqui em Linhares, em São Judas Tadeu aqui no único lugar que tem montanha aqui em Linhares que Linhares é uma cidade litorânea, mas tem uma região aqui mais alta e tem um projeto bacana acontecendo aqui de uva e aí esse vídeo de hoje nós vamos falar sobre a primeira poda de produção da uva que é uma poda muito importante depois de um trabalho fantástico que o Geovane fez aqui de formação vem cá Geovane, vamos falar um pouquinho vamos ver se nesse vídeo Geovane você fala mais porque no primeiro você não falou nada e já bateu meio milhão de visualizações acho que se você falar nesse vídeo vai bater você mais rápido Geovane, bom, há exatamente o ano, ontem né? sim, exatamente dia 5 de agosto do ano passado o Geovane pessoal é um pequeno produtor aqui ele, ele, é café né Geovane? é café, café e o alíquido aqui está uns 300 a 400 metros né a propriedade embaixo está uns 300 300 aqui e mais a propriedade vai até uns 400, 450 né? até 450 morro aqui tem bastante mas é um clima gostoso aqui, um clima menos né? comparado com o clima da cidade de Linhares que é baixo né? quente e mais há um ano atrás né? um pouco mais de um ano a prefeitura começou a montar um projeto e te consultou se você queria plantar uva foi isso aí? foi sim, a prefeitura me procurou querendo saber se eu queria plantar uva se eu tinha interesse já tinha feito uma tentativa com outros produtores só que nem todos aderiram no caso aí eles queriam dar uma quantidade pra poder fazer um plantio legal né? pra trabalhar você plantou meia hectare? meia hectare eles queriam mais mas não tinha terra pronta na época e o medo? o investimento, o custo, mão de obra como se fala a gente é mania de primeira viagem a gente não conhece eu já expliquei umas 50 vezes lá no canal porque que você não falou no primeiro vídeo você não falou porque realmente você tava junto comigo ali aprendendo né? tô aprendendo tô aprendendo até hoje com ele mas pessoal é mais importante que além do apoio da prefeitura né Giovanni nós temos aqui o apoio né? dos produtores de Santa Tereza lá do Vale do Tabocas já esteve aqui o seu Zosmo né? e o Devani né? que tá passando o protocolo pra gente e a gente tem percebido que você tem seguido o protocolo né? sim é incrível como você plantou o pessoal reclamou que a gente maltratou a muda mas o uva é isso mesmo tava seca depois você cortou, podou, conduziu a gente tem um outro vídeo no meio né? que a gente fez que foi ali no finalzinho do a gente plantou aqui em agosto lá pra outubro, novembro a gente fez um outro vídeo aqui que você já tava aí em cima na parreira mostrando como é que fazia a poda né? poda de condução a poda de condução e formação que foi fantástico né? e aí a gente vai mostrar com detalhes agora mas o o importante é que você tá começando a perder o medo né? com essa assistência técnica a prefeitura nos dá apoio do Erli e dos produtores da Santa Tereza a gente fica mais confiante claro se fosse depender só de nós com certeza seria bem complicado e anota aí pessoal dia 12 de dezembro tá marcado já a festa da uva festa da uva aqui na comunidade primeira festa da uva da comunidade que é uma é uma comunidade italiana né? que normalmente a gente gosta de tomar um bom vinho parece que até o 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 de bola, nós vamos convidar o pessoal de toda a região vizinha, que nós temos aqui, Colatina Goiás do Olíneberg, Rio Bananal e Marilândia que é aqui do lado as comunidades para fazer esse presente aqui nessa festa vai se trazer vinho aqui, seus ovos e tal para comercializar também, para apresentar e com certeza comer uva colher e levar uva para casa, pessoal isso não tem preço, eu sei que Giovanni, as aflições vêm porque é uma coisa nova, mas quando você começa a ver que dá certo, você começa a ver que a uva tem uma matemática e é só seguir essa matemática, então a gente sabe que podando essa semana hoje é 6 de agosto você vai podar hoje sexta-feira tarde, mas você vai começar já segunda, terça já vai estar podado vai fazer a aplicação do produto certo e aí nós já esperamos que entre o dia 10 de dezembro e o dia 10 de janeiro, você faça a colheita aqui, você plantou a metade Isabel Precoce isso, metade Isabel Precoce metade foi Niagra Rosada Niagra Rosada, são as duas uvas recomendadas para quem quer começar uma parreira de uva, em qualquer lugar que você esteja, no norte, nordeste ou no sul do país essas duas uvas, elas estando no porta-enxerto bom aqui o porta-enxerto é o IAC 572, pode ser também o IAC 766 a gente optou aqui pelo 572 que é um solo com um pouco mais travado a gente achou que vai, para essas uvas é melhor se fosse uma uva de vinho a gente colocaria o 766 como tem outros, porta-enxerto também é importante mas o mais importante é a multi-qualidade e o protocolo para o produtor seguir se você assistir a nossa playlist de vídeos sobre uva que parece que já é o décimo primeiro vídeo esse, vocês vão ver que existem muita informação já no canal e praticamente já dá para virar produtor de uva bom, vamos falar aqui do que foi feito doutor Anderson o nosso agrônomo aqui que está acompanhando também o projeto Anderson Valadares não, Valadares é o apelido porque você é de governador Valadares Anderson Atiz ele é o responsável técnico da FUCAFÉ e também diretor desenvolvimento rural da empresa WISE trabalha com produtos aí que inclusive vão ser utilizados aqui Anderson muda bem feita formação bem feita tudo certo mas agora na hora de podar tem uns cuidados que não é chegar e podar o pé de uva o que o produtor deve fazer uns dias antes da poda quantos dias o que nós fizemos aqui para a uva hoje estar no ponto de poda antes de mais nada Erli dar os parabéns para o Giovanni que nem parece que é Maria de primeira viagem não parece seriamente não parece estou de parabéns mesmo quando eu cheguei aqui eu vi a arquitetura da sua planta eu fiquei impressionado bom, vamos lá primeira coisa o Giovanni passou para mim para nós a análise de solo dele que é importantíssima eu fiz as devidas orientações de adubação encalagem de acordo com a necessidade do solo olha gente não é igual para todo mundo cada um tem seu tipo de solo sua altitude sua temperatura então é recomendável sempre fazer a análise de solo de acordo com a análise de solo houve a necessidade de um pouco de calcário em volta da planta isso aí é bom uns 40 dias antes da poda 40 dias antes da poda inclusive naquele período ali que acabou de colher e aí vai depois a uva vai ficar parada um tempo vai tirar a água vai ficar parada vai perder a folha para perder a folha para entrar em senescência aí quando quando vai preparar para poda aí entra a adubação aí nós entramos com a adubação abaixo de fósforo inicialmente para dar energia para a planta para estimular a brotação dela e logo em seguida veio a por cima como eu recomendei o esterco de galinha cama de frango quantos aqui nós colocamos quantas 5 kg de acordo com a análise dele estava pouco abaixo a matéria orgânica na análise dele então inicialmente nós vamos começar com 5 kg aqui em torno de duas pás de esterco é isso? 10 litros 10 litros de esterco de galinha seco dá em torno de 5 kg uma pá de um lado outra aqui espalhada em cima do adubo em cima do adubo para poder dar uma incorporada melhor no adubo esse adubo tinha um pouco mais fósforo um pouquinho de potássio um pouquinho de nitrogênio é isso? é exatamente pouco nitrogênio mais fósforo que a primeira adubação a gente faz a base de fósforo visando o fósforo e um pouco a mais de potássio sempre o potássio no caso é o dobro do nitrogênio sim pela recomendação de acordo com a análise de solo dele ok depois da poda nós vamos entrar com adubações frequentes não, aí você terminou essa adubação e voltou a água ah sim vamos mostrar aqui olha aqui vamos mostrar aqui Giovanni aqui por exemplo nós estamos aqui com uma planta nós vamos podar agora então aqui está aí pessoal foi colocado o adubo foi colocada a cama de frango está vendo? aqui ele jogou um pouquinho de palha de café aqui um pouco mais afastado para que mantenha um pouco mais a umidade que é muito importante está realmente um período de agora que não chove praticamente pode chover uma pouquinho mas é coisa de 2 a 5 milímetros então não molha então você deu uma molhada boa isso está com 14 dias hoje isso aí 14 e 15 dias molhado que voltou então agora é podar agora eu vou meter a tesoura o pessoal tem perguntado Anderson você que acompanha outros produtores de uva sobre a questão de lua e tal parece que não há muita pesquisa sobre isso porque tem regiões que podam uva toda semana e não tem como olhar a lua mas eu tenho observado que alguns produtores têm observado início de lua cheia para crescente até a lua nova para crescente até próximo da cheia para fazer a poda é isso mesmo? olha Erli eu sinceramente eu não vejo correlação em relação a isso não mas se a pessoa se sente mais à vontade de podar nessa lua tranquilo ele espera mais um pouco e faz a poda na lua que ele achar melhor pois é só que a gente percebe segundo o Devani e aí eu até vou aproveitar aqui para dar uma explicação o senhor Devani era para estar aqui agora conosco ele teve uma complicação de saúde essa semana infelizmente e o médico proibiu ele de estar aqui ele está fazendo os exames hoje e ele deve voltar aqui na florada da uva Giovanni para fazer a desbrota do excessivo de caixa e broto e a gente deve fazer um vídeo aqui com ele o senhor Devani está muito feliz com o seu resultado e ressentido não está aqui mas ele diz o seguinte se a gente observar existe já alguns ramos começando a brotar as gemas estão entumecendo então significa que a hora de podar nós estamos no início de agosto num período muito frio esse ano está bastante frio né Giovanni sim, muito frio aqui para a nossa região acima da média aqui não dá geada aqui não tem temperatura abaixo de 12 graus mas e está agora começando ter sol um pouco mais quém durante o dia mesmo frio à noite mas está esquentando então nós estamos numa hora boa de podar sim, uma inversão térmica bacana durante o dia a insolação boa e à noite a baixa temperatura mas não ao limite mínimo que atrapalha a brotação da uva maravilha pessoal ó pegar a tesoura né nós temos aí uma uma tesoura boa de poda e aí vamos lá Bruno mostrar aqui o detalhe né a planta como vocês devem ter visto no vídeo o vídeo que a gente fez entre o plantio e a data de hoje lá no final do ano passado em 2020 onde nós mostramos essa formação aqui em Y né que o Giovanni fez participa aqui Giovanni comigo aqui Giovanni né você cortou última folha antes do arame né e aí ó deu uma brotação dupla bacana né e aí pessoal olha a importância disso aqui ó ó um ramo de produção dois ramo de produção três ramo de produção olha que legal quatro mais ou menos a cada doze né quinze centímetros de dez a quinze centímetros aqui ó cinco seis sete oito nove e aqui encerra esse ramo aqui já é o ramo da outra planta né sobrepondo aqui que não tem problema então como foi plantado aqui pessoal três metros de corredor né e dois metros de pé a pé cada bambu desse ó tem uma planta aqui tem uma planta né dois metros outro lembrando pessoal que esse toco aqui ó de eucalipto tratado ele não é tutor da planta ele é tutor da parreira aqui ó tem um X de arame aqui e nós vamos fazer um vídeo sobre isso Giovanni o Giovanni inclusive Giovanni você pretende botar a tela aérea aqui para evitar pássaros né em breve então quando o Giovanni estiver fazendo aqui eu tirar esse perto de você aqui aí nós vamos fazer esse vídeo explicando como é que você fez a parreira e como é que você vai colocar e quem sabe no dia que o seu Devani estiver aqui porque o Devani é especialista em fazer essa parreira né ele vai te ajudar e aí pessoal se eu tenho nove ramos de produção aqui eu também tenho cerca de nove ou dez aqui então em média nesse um metro você tem de oito a dez ramos de produção para cada lado uma espinha de peixe aqui para cada lado né nessa primeira poda de produção que ainda também é uma poda de formação né vou botar aqui minha lupa que é o meu óculos né para a gente observar olha só nós temos aqui ó cada onde tinha uma folha tem uma gema tá vendo ó gemas né e aí o que nós vamos fazer nós vamos deixar uma, duas e vamos cortar aqui cerca de um centímetro à frente né e aí esses ramos depois vão ser retirados olha aqui ó vamos cortando ó vambora duas duas aqui ó duas alguns vão ficar um pouco mais compridos outros menos olha que maravilha ó duas 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 e finalizamos olha aqui então nós temos aqui ó eu vou soltar aqui para vocês verem né olha aqui ó uma espinha de peixe com nove ramos de produção né todas essas gavinhas pessoal essas essas mãozinhas que enrolam tem que ser retirado todas elas né esses ramos todos vão ser retirados da parreira viu Giovanni pode jogar no chão mas depois junta leva para fora e queima por quê? porque a gente viu que aqui tinha um e outro tem uma broquinha no ramo essa broquinha pode né Anderson ir para o chão ela sai aqui do ramo vai para o chão essa larva ela come o cerne da planta por dentro é você deixando ela aqui no chão ela a rama no chão ela ela sai vai para o chão empupa e vira uma nova praga né uma nova geração então é importante tirar do pomar e queimar porque se essa lavinha voltar aqui para o ramo quando tiver com os cachos aqui ela pode atrapalhar no resultado final acaba com a sua produção aqui ainda não interfere tanto não mas daqui para frente pode interferir com certeza você vai começar a entrar em produção agora veja pessoal são detalhes então a uva precisa cumprir esse protocolo vamos seguir aqui então vamos aqui para a segunda fase ó pessoal sempre você começa podando daqui para lá e depois daqui para lá você nunca pega na ponta e vem os profissionais podem fazer isso mas se você está começando né importante ó bora lá né duas gemas olha aí ó a gavinha sai cuidar para não cortar o arame senão você estraga sua tesoura né de uma vez só olha aí pronto ó pronta essa planta né então pessoal agora vamos lá Giovanni Giovanni e Anderson né nós terminamos de podar aqui tem uma tarefa que é para ser feita no mesmo dia né sim existe um produto chamado você pode falar sobre o produto é o Dormex Dormex né ele vai fazer a dosagem recomendada que é 50 ml para um litro de água ele vai pegar um pincel tá gente e pincelar em cima da gema aqui por exemplo aqui tem as duas gemas aqui que nós precisamos fazer ela brotar ele vai pegar o pincel com o Dormex passar aqui exatamente e aqui só na gema só na gema logo em seguida a poda não precisa não é pulverizar é pincelar não é pulverizar é pincelar porque essa gema aqui não é para ativar se pulverizar vai ativar as gemas que não deram a última gema aí vai brotar exatamente esses brotos vão sair aqui com cerca de dois cachos de uva cada um e aqui mais dois cachos de uva então olha a matemática interessante e eu já fiz essa matemática com o seu Devani né e ele realmente ele é muito importante isso aí né cada cada planta um exemplo se ela tiver dez ramos para um lado né e dez ramos para o outro ela tem então vinte ramos se tiver vinte ramos né cada um tiver dois brotos serão quarenta brotos vezes dois cachos oitenta cachos de uva ó o Giovanni chegou a respirar assim será possível oitenta cachos de uva numa plantinha dessa de um ano de idade lembrando que daqui cinco meses ele está com a uva para colher né então Giovanni mas funciona viu eu já vi uma parreira muito pior do que essa produzir bem mais do que eu estou falando então são oitenta cachos de uva se a gente considerar um peso médio de trezentas gramas que pode ser mais ou menos a Isabel precoce é um cacho um pouquinho menor mas a Niaga pode dar cachos maiores mesmo esse pé sendo um pouco mais fino você já viu que ela é um pouco mais fina aqui do outro lado que é Niagra e aqui é Isabel então nós temos oitenta nós temos vinte e quatro quilos de uva Giovanni por planta claro que essa planta aqui na hora que você estiver colendo uva ela vai estar mais grossa que esse bambu pode ter certeza então nós estamos falando aqui de vinte e quatro nós estamos fazendo a conta aqui com o Giovanni de doze a dezesseis quilos né Giovanni isso aí que é para você ficar não criar uma expectativa muito grande e esse é o nosso papel técnico né Anderson sim exatamente de criar uma expectativa em cima de uma realidade porque agora Anderson passou o o Dormex no mesmo dia da poda em toda a parreira tirou os galhos queimou pronto mantém irrigação não precisa ser todo dia não né não vai ser de acordo com a temperatura da região aqui a gente é mais quente mais quente irriga mais a tendência aqui no mês de setembro outubro é zero chuva e bastante calor e umidade baixa aí vai ser a percepção dele sim sim a percepção dele saber se o solo está seco ou não como é que você sabe se o solo está seco ou não mete a mão na terra você apertou a terra pingou a água está molhado demais soltou a terra ficou molhada a mão e não pingou formou um quilo formou um bolinho um bolinho um bolinho está na umidade certa agora se ficar um pó e não formar o bolinho significa que você tem que jogar água né irrigação dele aqui é simples é com microjet é um solo agiloso não é um solo alinoso quer dizer um solo que retenhar com essa cobertura morta vai ficar legal agora Anderson começou a brotar ou seja após 10 dias já começa a brotar aí as pulmonizações preventivas com fungicidas seticidas quase nada mas fungicidas importante fazer essa brotação seguir um protocolo com fungicidas de contato sistêmico fungicida registrado para a cultura para a cultura tem bastante não precisa se preocupar você pode diversificar bastante o princípio ativo o sítio de ação para poder não criar resistência também o principal problema aqui vai ser humilde no início principalmente após a floração humilde é um fun que ataca quando tem mais umidade ele ataca por baixo da folha por baixo da folha e também na flor na flor você tem que cuidar do humilde grande problema porque se você não cuidar do humilde desde a florada quando você começar a vislumbrar o seu cacho seus 24 quilos que você vai colher por planta aqui começar a mudar a cor vai aparecer pode aparecer a podridão amarga as suas vagas começarem a cair e aquelas uvas ficarem metade preta metade verde aí a pessoa acha que vai ter remédio para isso já era ali não tem mais jeito o fogo está dentro da uva ele já está saindo ele está mostrando que ele entrou lá atrás então as florizações tem que ser muito nós já falamos com esse assunto com o senhor Levi no mês de maio quando eu mostrei a florada da uva dele no vídeo nós falamos sobre a importância do cuidado da uva na florada e deixamos até os principativos que ele usa lá precisa pegar um técnico e fazer as recomendações agora o mais importante Anderson é esses primeiros 60 dias após a poda que seria até você começar a visualizar a uvinha aquela uva no tamanho de um chumbinho esse momento é o momento mais perigoso mais crítico mais crítico de você perder uma safra exatamente então pessoal como Anderson doutor Anderson falou da importância de seguir um protocolo e seguir as recomendações Giovanni não é fácil não é fácil se depender de mim eu vou seguir todo o protocolo para dar certo então no dia 12 de dezembro nós vamos vir para cá para colher uva de verdade se depender de mim parece seu irmão a esposa está todo mundo animado com certeza a comunidade também estava de olho nós tivemos aqui hoje no dia de campo nós vamos botar umas imagens durante o vídeo e nós nós vimos que tinha aqui mais de 20 pessoas tem mais dois produtores aqui também plantando que é o o Zaldino e o Jardim exatamente então é importante está sendo montada uma rota aqui turística para ciclista não é isso para quem quer vir com jipe moto para poder fazer essa rota tem áreas muito bonitas aqui na região pescado vai se criar aqui alguns áreas de café você mesmo tem uma área ali de esporte uma área de lazer uma área com uma bocha não é isso tem bocha tem futebol tem o como é tradicional torneios para uma sinuca de boa boa seu vizinho está montando uma pousada vai para servir uns pratos João então assim a região gente a uva ela chama o turismo e há também uma expectativa de aumentar o pólo não é isso para ano que vem sim eu mesmo estou indo plantar mais plantar mais aumentar mais o plantio inclusive colocar algumas uvas até para vinho não é isso isso botar outras marcas mais próprias para vinho o cara está assumindo compromisso está vendo gostou a gente tem que diversificar a gente sabe que a gente tem que trabalhar da melhor maneira possível não é só com as mesmas variedades tem que diversificar o máximo possível show de bola vamos registrar aqui o fato olha aqui olha aqui pessoal olha essa gota querendo já cair aqui significa que deu certo o protocolo essa gota aqui pessoal é seiva olha isso mostra aqui o protocolo aqui de adubação e irrigação está certo Giovanni parabéns isso aqui quando der essa gota esses dois brotos brotam com caixo de uva quem sabe brota com três caixos quem sabe o broto ali está chorando é para ele chorar em dezembro de alegria isso aqui pessoal é um bom sinal o meu choro do patrão rir é isso aí obrigado Anderson Giovanni mais uma vez nós vamos voltar aqui pessoal quando tiver a florada quem sabe o seu devani vai estar junto vamos voltar para colher uva e eu gostaria que vocês deixassem comentários eu vou deixar o telefone do Giovanni aqui nos comentários para você quiser fazer pergunta para ele mandar um whatsapp para ele acompanhar ele vai botar foto também toda semana no nosso grupo aqui de uva para ele não ficar aqui aperreado com os problemas que pode vir e a gente vai fazer de tudo para a coisa dar certo a Frucafé é isso pessoal ela aposta no seu cliente no pequeno produtor no grande produtor para que ele dê certo com aquilo que ele faz e a gente mostra aqui no canal quem dá certo Giovanni aqui você sempre será bem vindo é o terceiro vídeo vamos fazer vários outros com certeza porque quem acredita merece ser divulgado e importante mais do que tudo é você passar essa confiança que você está né Anderson também para os outros produtores que querem começar acreditar foi mais um vídeo da Frucafé espero que vocês tenham gostado quem gostou deixa aqui a curtida se você não está inscrito se inscreva no canal e toque no sininho porque se você se inscreve toque no sininho e curte o YouTube vai indicar mais vídeos nossos para você ou até mesmo de outros YouTube ou outros canais que tenham o mesmo assunto assim você está sempre bem informado e ligado nós estamos com dois vídeos por semana toda segunda-feira às 19h e todas as quintas-feiras às 19h outra novidade é que a Frucafé agora está com um parceiro chamado www.asplantasonline.com.br onde você pode adquirir uma ou duas ou três mudas no varejo e essa muda chega na sua casa um grande abraço a todos e até o próximo vídeo obrigado Giovanni obrigado Anderson e daqui uns dias nós estamos aqui para mostrar essa uva cheia de flor e cheia de cacho ok